Eu sou Erisman Guajajara, eu sou jornalista, sou um dos fundadores da rede de comunicação que temos hoje, que dá voz aos povos indígenas, que se chama Mídia Índia. Nós temos várias frentes de luta, e uma das frentes que conta a nossa história como ela realmente deve ser contada é através das redes, porque os grandes veículos de comunicação, eles não contam a nossa história como ela realmente deve ser contada. E através das redes da Mídia Índia, a gente mostra a nossa verdadeira realidade. Estar aqui, do outro lado do mundo, é para falar para vocês que as nossas florestas, as nossas vidas, as nossas culturas estão sendo perdidas. O agronegócio, o capitalismo selvagem, está a todo custo tirando vidas indígenas no Brasil. Pois nós temos um governo que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. Nos perguntam por que escolhemos a Europa, por que estamos aqui. Porque a Europa são os principais países responsáveis pela violação de direitos indígenas no Brasil. A Holanda é um dos principais importadores de soja no Brasil. E essa soja é para alimentar os animais de vocês. Essa soja traz toda uma vida de cultura e de resistência, de 519 anos de luta. A carne que chega à mesa de vocês, ela é regada a sangue indígena. Ela traz toda uma luta. Uma luta de pessoas que lutam para proteger o território e manter viva ainda o povo verde que ali ainda predomina. Estar aqui, junto com as lideranças, como jovem, é mostrar que nós, jovens indígenas, não somos apenas o futuro. Nós somos o hoje, o agora. E precisamos unir as forças, nos dar as mãos e lutar juntos em defesa do planeta. Como que a Holanda pode ajudar os indígenas do Brasil? A gente precisa do apoio de vocês aqui também, nas ruas, e que pressionem os parlamentares para que eles parem, parem de apoiar acordos e parem de apoiar produtos que vendem do Brasil. Pois esses produtos, eles trazem vidas e histórias de indígenas. Nós, povos indígenas, estamos há 519 anos lutando a defender os nossos direitos. Já fizemos muita coisa. Nós, sozinhos, conseguimos vários direitos. Mas com vocês, a gente consegue ir mais longe. E assim estaremos salvando vidas indígenas no Brasil, salvando a humanidade e salvando o planeta. Muito obrigado. Obrigada.